E aí gente boa, pronto para mais um episódio da série Aproximações? Dessa vez nossa aventura chega a Joinville para executar a IAC R-Nave e RNP Yankee da cabeceira 3-3. Começamos no Rio de Janeiro, lá no episódio 1, onde fizemos a IAC R-Nave e RNP Whiskey para a cabeceira 0-2 direita. No episódio 2 fizemos mais uma R-Nave, dessa vez a RNP X-Ray para a cabeceira 0-2 direita. No episódio 3 foi a vez da cabeceira 2-0 da esquerda com a RNP X-Ray. E no quarto episódio, o último episódio realizado no Rio de Janeiro, fizemos a IAC NDB Bravo também para a cabeceira 2-0 da esquerda. Daí saímos do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e assumimos Pro de Palmas, capital do Tocantins, cenário do nosso quinto episódio que foi ao ar na semana passada. Fizemos em Palmas a IAC VOR Alfa da pista 3-3 com a aproximação VOR para circular, ok? Que o pessoal já havia pedido, pois é um procedimento que sempre traz aí algumas dúvidas de como se executar corretamente. Foi justamente numa dessas solicitações que a ideia de fazer essa série surgiu. Solicitações, por exemplo, feitas pelo Gabriel Medeiros, que solicitou a aproximação em Palmas. O Endrio Santos, que solicitou a NDB Bravo do Rio de Janeiro. O Gilberto Novaes, que pediu a RNP WISP da 02 Direita, também no Rio de Janeiro. E outras que ainda vêm por aí nos últimos quatro episódios que faltam aqui da série Aproximações. Então, vale aqui o meu muito obrigado ao pessoal que, ao deixar suas dúvidas, sugestões, comentários, acabam ajudando aí o canal a desenvolver um conteúdo de qualidade. Não somente o que eu acho que eu devo fazer, mas o que vocês têm dúvida e acham necessário ser abordado em algum momento. Meu muito obrigado mesmo, galera. Continue sugerindo, comentando, elogiando e criticando. O canal é feito mesmo para isso. Ajudar vocês, transmitir conhecimento. Ok? Então, se você perdeu aí algum episódio da série Aproximações, é só clicar no card que está aparecendo aí no canto superior direito do seu vídeo e ver todos esses episódios que eu comentei aí. Acompanhe a série, você também está bem bacana. Fica aí o convite e a sua participação. Se tem algum pedido, dúvida, sugestão, deixa nos comentários que eu leio todos. Responda todos eles, ok? É um prazer pessoal meu fazer isso. Você anota todas as sugestões. Darth Vader, seu vídeo está saindo aí, ok? Só tem um pouquinho de calma. Ayrton Bezerra, Erlon Bezerra, você e outras pessoas também pediram o mesmo tema. Já está aí na programação para fazer. Só aguardar. Prometo que está saindo em breve. Tá massa? Pessoal, a aeronave está aqui descendo. Estamos cruzando 10.300 pés. Próximo dos 10.000, preparando a cabine para cruzar aí os 10.000 pés. Vamos lá. A gente assume aqui landing lights. On, running turn off lights. Tem on, aviso de atar os cintos. E o landing altitude já está programado aqui. Então a aeronave está configurada aí para cruzar os 10.000 pés. Nesse episódio aí eu vou tirar a dúvida de muita gente também que deixou comentários nos vídeos aqui na série Aproximações. Questionando o mesmo ponto. Como por exemplo essa dúvida aí do Daniel Oliveira que ele postou lá no primeiro episódio da série Aproximações. Amigo, uma dúvida. Em uma situação de baixa visibilidade, por exemplo, podemos deixar o autopilot ligado até a ADA? O avião faria toda aquela volta e descida sozinho? Vamos responder essa dúvida, Daniel. Agora, no sexto episódio da série Aproximações, eu trago aí para vocês a CRNAV RNP Yankee, da cabeceira 33 de Joinville. E o nosso metá indica teto e visibilidade bem próximo aos mínimos. Vamos ver o nosso metá. Pessoal, o nosso metá indica o seguinte. Serra Bravo Juliette Victor, aeroporto de Joinville. Do dia 22 às 21 horas do Zulu. Vento 330 graus, 07 nós, visibilidade de 2.000 metros. Névoa úmida, chuva leve presente, algumas nuvens a 600 pés. Nublado a 1.000 pés. Temperatura de 17, ponto de orvalho também de 17 graus. Ajuste altímetro 1020. Vamos ver nossa carta, deixa eu dar um pause aqui e vamos então dar uma olhada na nossa carta. A nossa carta é a RNAV RNP Yankee para as cabeceiras 33, tá certo? O procedimento começa aqui no fixo Juliette Victor 017. Prossegue aí para o nosso Juliette Victor 316, seguindo para o Juliette Victor 019. Todos três na mesma proa, proa 245. O nosso IAF, logo em seguida o nosso IF e encarretado o nosso FAF. Então nós vamos ter aí 5 milhas para o nosso IF e mais 3 milhas para o nosso FAF. Isso significa que a gente tem que ter especial atenção aqui na redução de velocidade, nas altitudes. Estamos fazendo uma RNAV RNP, ok? A exigência do RNP aqui é 0.2 ou 0.3. Vou explicar lá para vocês. Tá massa? Devemos cruzar o nosso IAF a 4.200 pés ou acima, seguindo para o nosso IF. É o nosso fixo intermediário e logo em seguida para o nosso FAF, Final Approach Fix, Juliette Victor 019. Temos aí uma RF, Radio 2 Fix, aqui para Juliette Victor 318. Seguimos na proa 328, que é o nosso curso de aproximação final, ok? E daí então realizaremos o nosso pouso. Caso não seja possível o pouso, não tivermos aí visual com a pista, devemos arremeter passando aí para o Juliette Victor 319. Após curva à direita, aí para o nosso Missile Approach Holding Fix, a 6.000 pés, que é Juliette Victor 402. Ok? Onde realizaremos espera, padrão de espera, até aí novos vetores ou nova coordenação com controle de tráfego aéreo. A aproximação perdida de subir para 6.000 pés, manter rumo 328 até Juliette Victor 319. Após curva à direita até Juliette Victor 404. Então manter rumo 049 até Juliette Victor 402 para espera, tá certo? Esse é o nosso perfil planificado de chegada. O nosso perfil vertical, o corte vertical diz, nossa TA é de 6.000 pés. A nossa rampa começa em Juliette Victor 319, é 2.500 pés mínimo. Damos sequência nela na proa 245, depois 328 a partir de Juliette Victor 328. 318, perdão. Aqui no final da curva devemos fechar ela a 1.100 pés e seguimos aí até o nosso ponto, até o nosso DA, que é de 306 pés. O aeródromo está aí a 10 pés de elevação, tá certo? TA já fazemos aqui 6.000, damos sequência aqui. Aqui são as distâncias declaradas aí para a cabeceira 3.3. E aqui é o nosso, nossos pés por minuto, a depender aí da nossa velocidade, ok? O nosso, nós temos aqui 2 RNP, podemos fazer no RNP 02, onde nossa DA é de 306 pés, justamente aqui. A 0.77 milhas da cabeceira 3.3. Ou podemos fazer um RNP 03, onde nossa DA é de 404 pés, ou seja, 1 milha e 1.08 milha da cabeceira 3.3, ok? Nós vamos fazer RNP 02, ok? Porque nós sabemos aí que a aeronave cumpre a RNP 02. Lembra aí do primeiro episódio que a gente viu? Todos os episódios da aproximação de uma ISR na RNP lá do Rio de Janeiro, a gente viu que ele não cumpre 01, mas 02 ele cumpre e a gente vai executar ele agora, ok? Ambas as visibilidades para qualquer padrão, a exigência RNP será de 1.600 metros de visibilidade. A gente viu aí no METAC, nós temos aí 2.000 metros de visibilidade, então teremos tempo aí normal da gente fazer aí a nossa... Teremos visibilidade aí satisfatória para a gente fazer a nossa aproximação, executar aqui sem ter a necessidade de arremeter. A gente vai ter aí nos mínimos, bem próximos aos mínimos, tá certo? Nossa operação da IAC, ok? Então essa é a nossa carta, então vamos, vou ensinar para vocês mais uma coisinha aqui quando estivermos configurando, passando o cheque da configuração da aeronave, vou ensinar mais uma coisinha a evidenciar a nossa DA, o ponto da nossa DA, beleza? Vamos seguir? Gente, vamos aqui, vamos para o MCP aeronave, acabou de passar 10 mil pés, então eu vou dar um pau, vou soltar aqui, vou soltar aqui até ela atingir a nossa TL, ok? Então vamos lá. A aeronave está setada aqui no course MCP, já o curso de aproximação final, que é 328 como referência para colocar aqui. No head MCP está a nossa altitude no navigation display, nossa altitude 400 pés, porque 300 é abaixo de 305, conforme está setado aqui na nossa bar altitude, 305 pés, então temos aqui 400 pés. Se você ainda tem dúvida, cardizinho aqui para o episódio que eu falo altitude MCP, ok? Dando sequência, nós vamos executar pouso com nível 2 aqui no autobreak, nossa DA já está setada aqui, bar altitude selecionada aqui no Fs, nossa velocidade de aproximação também já está setada aqui, 1 no 3, 7 nós, 1 no 3, 7 nós, para cá e para cá, com flaps 40, nossa VAPP então será de 1, 4, 2, ok? E aí nossa adicente altitude, eu vou para a forecast e temos aí 0,65, nossa TA é de 6 mil pés, como vocês podem checar, então nossa TL será de 0,65, pois o nosso altímetro local é 1 no 0, 2, 0, como já está setado aqui, 1 no 0, opa, aqui 1 no 0, 2, 0, como ele está acima de 1 no 0, 1 no 3, eu sou 500 pés acima, então temos aqui 0,65, você perdeu, não sabe calcular sua TL, cardizinho aí em cima de novo, é só clicar e aprender, aí no vídeo da série Fica Dica, onde eu abordei esse assunto, ok? O que mais que nós temos aqui? Já temos a carta setada, deixa eu dar um pause aqui, não, deixa ele seguir até a nossa TL, né? Eu prometi, vamos lá, A nossa carta já está completamente setada aqui, ok? Vamos passar por ela, vou na página lag e vou passar no stepzinho aqui, ó. Então nós temos aqui o nosso IAF, evidenciado em 5 milhas, Juliette Victor 017, temos nosso IAF, fixo intermediário, 6.500 pés, vou parar aqui. Temos nosso IAF, fixo intermediário e o nosso IAF, perdão, nosso FAF, que é o Final Approach fixo, aqui é o Juliette Victor 019, o nosso fixo de aproximação final, tá certo? Já está evidenciado aqui em 2 milhas, o nosso FAF, o IAF e o IAF, evidenciado em 5 milhas, como a gente pode perceber aqui, ó, fixo evidenciado, página 1 está o nosso IAF, aqui está o nosso IAF e aqui está o nosso FAF, tá certo? Ele consta aqui também com a curva final do procedimento, deixa eu dar mais um lag, mais um passo aqui, ó, ele consta aqui com a nossa curva final do procedimento, e ele diz aqui o seguinte, pessoal, ele diz na carta, como vocês podem ver aí, que o nosso fixo da DA, a DA a gente deve atingir aí, a cerca de 0.77 milhas da cabeceira 3.3, vamos evidenciar isso? Quem é que sabe? Se você não sabe, fica aprendendo agora. Gente, ele diz o seguinte, eu posso evidenciar o ponto em que eu devo atingir aí, seguindo o perfil corretamente, onde eu devo atingir aí a DA, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou evidenciar aqui, já está na rota, então fica mais fácil de eu fazer isso. Basta eu clicar aqui, ó, na cabeceira, na pista em que eu vou executar aqui, ó, runway 3.3, eu coloco aqui, coloco uma barra, tá certo? E agora eu digo aonde está, 0.77 milhas dele, né? Só que ele não está antes da pista, então eu tenho que colocar o sinal de menos aqui, ó, menos 0.77. Aí eu, esse ponto aqui vai estar antes da cabeceira, antes da cabeceira 3.3, né? Então eu tenho que clicar exatamente aqui, para ele postar o waypoint abaixo de Juliette Victor 318, porém antes da pista 3.3. Se eu clicar aqui, ó, ele já plotou aqui, está vendo? Aí eu dou um Execute, pronto. Ele criou o nosso waypoint aqui, onde eu devo atingir a nossa DA. Então eu vou evidenciar ele. Como é que eu faço? Eu clico nele, ele traz para cá, eu vou para fixo, vou para a página livre, coloco ele, ele vai evidenciar aqui, ó, está vendo? Acabou de evidenciar o ponto, a 0.77 milhas da cabeceira 3.3. Então é exatamente cruzando esse ponto, que é, seguindo o nosso perfil correto de descida, que vai estar aqui no Vertical Situation Display, no lado do Copila, do Navigation Display do Copila, a gente seguindo lá, a gente vai cruzar aqui exatamente a nossa DA, na iminência de cruzar aqui a pista, está certo? Cruzando a DA, que é 305 pés, a gente não vê a nossa pista, a gente executa aí o perfil de aproximação perdida, que está descrito aqui, ó, nesse tracejadozinho azul, ok? Então temos aí todo o nosso procedimento já elencado, está tudo certinho já, falta a gente setar agora as exigências de configuração da aeronave RNP, vamos dar sequência. A configuração da aeronave RNP, a gente vai setar um pouquinho mais à frente, está certo? Vou para a PROG, já posso fazer a inibição do update VOR e DME, ok? E os demais eu coloco quando estiver aqui na iminência de cruzar as 5 milhas. Ele já pede aqui o nosso ajuste altímetro, justamente para adequar aqui a nossa descida. Vamos chamar o Approach Atlet, Approach Atlet, Altímetros 1020, Altímetros 1020, Approach Atlet complete, que também está aqui no Standby Altímetro, beleza? Damos sequência aí. A próxima configuração da aeronave, a gente vem aqui, que é a exigência RNP. Vou para a PROG, página 4, e a nossa exigência RNP é 0.2. Aqui, quando ele estiver cruzando aqui a questão de 5 milhas, a gente já sabe que ele cumpre, né? 0.2 RNP é igual a 80, que eu devo colocar aqui, então mais para frente eu coloco aí o padrão, o padrão vertical RNP como 80, assim que ele cruzar aqui, tiver na iminência de cruzar o nosso IAF, ok? Ele já chamou, já vai chamar aqui a redução, ó, para iniciar o procedimento, e a gente vai agora monitorando o desempenho da aeronave, para que ele cruze exatamente nas velocidades, e nas altitudes corretas do procedimento, ok? Lembre-se pessoal, utilizem aí o Head Up Display, ok? Eu diminuí um pouquinho a luz aqui, porque eu gosto de, à noite, trabalhar com ele mais, com a luz mais amena, tá certo? Vai facilitar, e eu vou mostrar para vocês porquê. Vamos lá, ele inicia aqui a redução, a gente sabe, ó, ele já baixou aqui, de 79, tá vendo? RNP 8,79, então já posso colocar 80 aqui, isso aí que ele vai cumprir, o vertical RNP 80, ok? Eu já posso chamar aí aí, flaps 1, agora eu já posso retirar aqui, e armar o Speed Break, tá certo? Já está armado, ele faz aí a sequência da aproximação, e eu vou apenas comandando, checando aqui, a performance da aeronave. Vamos começar a ingressar aí, na base do mundo, vocês veem que a gente não tem visual nenhum, ok? Tá certo? Estamos quase dentro, voando dentro das nuvens, vamos chamar agora flaps 2, e continuando a preparação da aeronave para o pouso. Gente, se você aí ainda não sabe criar o seu waypoint, ou trabalhar com restrições do waypoint, está aparecendo um cardizinho no canto superior do seu vídeo, onde vai direcionar você para um vídeo, justamente onde eu trabalho aí, ensino a trabalhar com waypoints, criar waypoints, criar restrições, evidenciar fixo, beleza? É só clicar e assistir lá, logo após isso. Tá massa? Já posso chamar flaps 5, estamos cruzando aqui o nosso IAF, então, configuração de flaps 5 evidenciado, nosso RRMCP segue a nossa atitude, lembrando que devemos cruzar o nosso IAF com flaps 5, nosso IAF flap 15 com guia down, e o final upload fix com flaps full, beleza? já posso chamar aí flaps 10, já em preparação para o nosso IAF, já está lá com flaps 15, eu posso chamar aqui o guia down, diminuir aqui o zoom do navigation display do Copila, já aparece aqui o nosso perfil, aeronave está configurado aqui para cruzar o IAF, então, guia dá o flaps 15, a gente está suíte para contínuos, damos sequência aqui na preparação da aeronave para o pouso. Acompanhe, está bem bacana esse episódio, vai bem nos mínimos aí, ok? Como o nosso FAF está logo após, há 3 milhas após o nosso final, nosso fixo intermediário, vamos já chamar flaps full, aeronave configurada para pouso, está certo? Estamos atingindo aí flaps full, mantendo ainda, após até o cruzamento do IAF, o nosso headings, nosso headings de atitude, e nossa altitude de aproximação do procedimento, altitude de aproximação perdida do procedimento, ele segue preparando a aeronave, vamos chamar nosso landing checklist, landing checklist, engine start suíte contínuo, speed brake armoured, landing gear down to green, flaps full green light, landing checklist completed, estamos preparados para o pouso, acabamos de receber autorização para pouso, retractable and lights em on, vamos dar sequência, estamos cruzando o nosso IF, fixo intermediário, então nosso head MCP vai de acordo com o nosso head final, nossa proa de aproximação final, que é o 328, e nossa altitude segue para 6 mil pés, que é a altitude de aproximação perdida, vamos para 6 mil pés, pronto, a aeronave configurada, e agora ele segue para pouso, tá certo? Acompanha aí, sem visual nenhum, vamos nos mínimos, ok? Vamos lá pessoal, vamos descobrir se a aeronave vai até o mínimo, estamos aí cruzando o nosso IF, nosso FAF, eu não vou desacoplar o autopilot, ou o autotróton, porque eu não tenho visual, acompanha aí que ela vai seguindo o perfil aqui, tá certo? Vai dar algumas discrepâncias para cima ou para baixo, buscando aqui a rampa, o glide path, tá certo? Criado pelo sistema da aeronave, e perceba que essa é a dificuldade do NGX, por isso não é aconselhável, se você puder buscar a aeronave na mão, assumir o controle na mão antes, então assuma, aqui no nosso caso nós temos visual zero, tá certo? Então significa que a gente aí vai ter que deixar o autopilot fazer a maior parte do trabalho, teremos visual, assumiremos o comando da aeronave somente lá bem próximo ao mínimo, tá certo? Ele está fazendo já a curva aqui, fazendo a curva do procedimento, a curva final, prevista no procedimento, devemos sair da camada de nuvens, aí por volta dos mil pés, novecentos pés abaixo, e ainda encontraremos algumas nuvens até seiscentos pés, onde teremos visual aí de dois mil metros, dois quilômetros de visibilidade. Vamos dar sequência pessoal, acompanha aí, aeronave configurada, dessa vez nossa aproximação estará nos mínimos necessários para realizar o procedimento, que é de mil e seiscentos metros, vamos lá, ele está finalizando aqui, aqui está a nossa DA evidenciada, mil e quinhentos pés, ele segue aqui ó, mostrando no Red Up Display, eu uso a função primária dele, tá certo? Eu posso colocar aí MC ou primário, a sua escolha, eu prefiro a primária aqui ó, setado no FMC, no Red Up Display, ok? Vamos dar sequência pessoal, estamos já assumindo o Final Upload Cost, vamos lá, já temos algum visual das luzes ó, vamos dar sequência, vamos nos preparar para desacoplar o Autopilot, o Autothrottle e fazer o pouso na mão, lá nos mínimos, novecentos pés, aqui em vertical espírita, acabamos de passar mil pés, mas ainda não temos visual, 800 pés agora, ainda sem visual do aeródromo, da pista, entrou o RAAs, 700 pés, ainda sem visual, a partir de agora, abaixo dos 600 pés, a expectativa de ter visual do aeródromo, 500 pés, achei o visual, vamos lá, I have control, aeronave na minha mão, está ali o aeródromo, estamos bem na rampa, alguns ajustes, é isso aí pessoal, bem, Approaching Decision Height, Decision Height, é o canto Landing, então tivemos aí, bem próximo aos mínimos, como vocês puderam ver, também tem um chato na final, Ok, pouso, reversos green, vamos lá, reversos green, poli-diploid, desaceleração, Texas Noise, reversos idle, manual brake, ok, to clean up, pronto, realizamos mais um pouso, do sexto episódio da série, Aproximações, é isso aí galera, Daniel Oliveira, espero ter respondido a sua dúvida, a aeronave vai sim, cumprindo aí, todo o perfil, obrigado por acompanhar, fica aí com, o review do pouso, que é bem curto, devido ao visual aí, que estava bem fechado o tempo, visibilidade quase zero, galera, curtiu o vídeo, gostou do vídeo, deixa aí seu like, deixa seu joinha, curte aí o nosso vídeo, comenta, compartilha, ajude para nós, se tornar melhor, ajude aí, a qualificar os vídeos, e aí o nosso canal, aí na comunidade do YouTube, obrigado pela sua participação, deixe seus comentários, deixe suas sugestões, suas críticas, ajude a tornar aí, a dar mais conteúdo para o canal, obrigado pela sua audiência, você é novato, se inscreve aí no nosso canal, vale a pena, tem muita série bacana aí, acompanhe também a série, Aproximações, a série Fica Dica, beleza? Obrigado galera, valeu pela audiência, até o próximo vídeo, até mais! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL